Os jornalistas portugueses contribuíram imenso para a nossa causa e eu não estava aqui no país em maio, mas fiquei felicíssimo quando vi a homenagem feita pelo nosso Estado, pelo nosso Presidente. Há vários jornalistas portugueses que vieram, especialmente na ocasião de Berlino Gomes. Antes foi grande repórter do público, antes foi da RTP, um dos fundadores do público e o Manuela Castro, da TSF. Ainda hoje, o Manuela Castro continua a seguir o passeamento de ouro. José Rodrigo Santos foi, creio, o primeiro jornalista português a ter intervenção, acesso à imprensa americana e à imprensa de língua inglesa. Porque, na realidade, na altura, a lusa e qualquer outro jornalista português só tinha espaço em Portugal, nem no Brasil. Havia, portanto, impacto, influência no mídia português.